Transcrição e Legendas Pedro Negri Sim, sim, sim. Mochizuki Toya. Então, eu estou achando você muito calmo. Eu pensei que entraria em pânico quando soubesse que morreu. Deve ser, porque ainda não me parece real. Parece que tudo isso é um sonho, sabe? E também não adianta reclamar do que já está feito, né? Está sendo muito sensato. Mas é claro que eu nunca pensei que morreria aos 15 anos. Então, o que vai acontecer comigo agora, hein? Vai ressuscitar imediatamente. Como assim? É, não podemos levar você de volta ao mundo de onde veio. A regra é essa. Então, gostaria de levar você para outro mundo. Eita. Ah, entendi. Você tem certeza? Olha, eu entendo a sua situação e eu sou grato por poder voltar à vida. Ah, minha avô sempre me disse para ser capaz de perdoar os erros dos outros, né? Fazer o quê? Você é um jovem muito bom. Hum, então, você gostaria de receber algo em troca por tudo isso? Qualquer coisa. Ah, por favor. Diga o que deseja. O que eu desejo? Bom... Ah, então. Pode fazer com que eu use isso no outro mundo? Aqui, ó. Isso? Ah, eu acho que não dá, não, não é? Eu duvido que eu consiga recarregar. Não, não, tudo bem, não tem problema. Você vai conseguir recarregar com magia. Magia? Existe esse tipo de poder no outro mundo? Ora, ora, é um mundo mágico. E logo, logo, você vai conseguir usar magia também. Mas tem certeza de que é isso que você quer? Ah, sim. Muito obrigado. Falar nisso quanto ao smartphone, se eu posso usar, será que dá para eu dar uma ligadinha para o outro mundo? Você iria pedir muito? Ah, desculpe. Não vai poder interagir diretamente. Mas assistir ou ler as coisas de lá não será problema. E também vou garantir que possa falar comigo. Ah, então tá. Vamos em frente, né? Vamos em frente, né? Vamos em frente, né? Vamos em frente, né? Então, este é outro mundo? Ah, eu acho que vou encontrar alguém seguindo essa estrada. Alô, pois não? Ah, funcionou, funcionou. Parece que você chegou bem. Pois é, parece que sim. Esqueci de falar uma coisa sobre o seu smartphone. Alterei o mapa e a navegação para você se guiar no mundo em que está agora. Então, tente usar. É mesmo? Caramba, vai me ajudar muito. Eu estava aqui pensando para onde eu deveria ir. Se olhar o mapa enquanto segue, vai chegar a uma cidade sem problemas. Bom, faço o melhor. Está registrado como Deus? Oeste? Mas eu não tenho comida nem água. Se eu chegar a uma cidade... Eu não vou poder usar o dinheiro do meu mundo. Ei, garoto! O que foi? Nós falamos a mesma língua, é? Onde aconteceu essas roupas tão diferentes? Você não quer me vender? Posso pagar por elas. Posso pagar muito bem. Vamos, meu filho, pode descer. Vamos conseguir roupas para você aqui. Tá bom. Eu não consigo ler essas placas. Seja bem-vindo, Jack. Ô, Ida, por gentileza, me tragam roupas que combinem com esse rapaz. Será que esse homem é o dono da loja? Ô, meu filho. O quê? Pode me vender essas roupas também, hein? Foi um roubo na estrada? Se achar outras roupas assim, pode trazer para mim. É, claro. Falando nisso, será que tem uma hospedaria, um hotel nesta cidade? Eu quero arranjar um bom lugar para dormir antes do pôr do sol, sabe? Ah, se precisa de uma hospedaria, siga pela rua principal, vire à direita e siga reto. Tem uma placa escrito Lua Prateada. Vai ver na hora. Muito obrigado mesmo. Hospedaria Lua Prateada. Então aquela placa diz Zanak, Rei da Moda. Não foi o que me prometeu. Você devia me pagar uma moeda de ouro. Olha, tem um arranhão bem aqui. Então só vai ganhar uma moeda de prata. Toma. Como assim só uma moeda? Um arranhãozinho desse tamanho não é nada demais. Irmã. Chega. Não preciso do seu dinheiro. Anda, me devolve logo esse chifre. Ah, claro que não. Agora já é nosso. Desculpem interromper, mas... Será que poderiam me ajudar? Quem é você? O que você quer? Ah, que engraçado. Desculpem, mas eu estava falando com as moças. Ah, ué com a gente? Será que poderiam me vender o chifre por uma moeda de ouro? Vendido! Então? O que você fez? É um truquinho básico que eu faço, sabe? Antíduo! Vou aproveitar a chance e melhorar todas as suas habilidades básicas. Então você não deve morrer a não ser que algo muito louco aconteça. É incrível. É como se tudo fosse em câmera lenta. Olha aqui, sua moeda de ouro. Tem certeza? Vai nos ajudar muito, mas... É, mas foi eu que quebrei. Eu não me importo. Pode pegar. Não vou me importar mesmo. Eu quebrei pra pegar eles com a guarda baixa. Mas se eu soubesse que ia ser tão fácil, não teria feito. Bom, nesse caso... Obrigada por nos salvar. Eu sou Elsie Siluesca. E essa é a minha irmã gêmea mais nova, Lindsay Siluesca. Ah, muito obrigada. Eu sou Mochizuki Toya. Mochizuki? Que nome estranho. É, meu nome é Toya. Mochizuki é meu sobrenome. O seu nome e sobrenome são invertidos. Você é de Isshin? Isshin? É... É o... O que veio fazer nessa cidade? Ah, por enquanto eu tô procurando a hospedaria Lua Prateada. Eu vou ver o que fazer depois que eu chegar lá. Lua Prateada? É o mesmo lugar onde estamos hospedadas. É? É aqui. Sabe, por enquanto eu gostaria de ficar um mês. É claro. Já terminou o check-in? Sim, desculpem a demora. Ah, vocês se conhecem? Ah, pois é. Ele acabou de nos ajudar. Ah, então vocês já encontraram um homem? Não é nada disso! Então, por isso que estávamos na cidade entregando chifre de cristal para aqueles homens que tinham feito a encomenda. Mas acabou dando errado. Eu fui contra e disse que não devíamos fazer isso. Mas você nunca me escuta, mana. Acho que só devemos aceitar pedidos de lugares adequados, como a Guilda. Não é melhor a gente se cadastrar? Eu acho que é o melhor. Segurança em primeiro lugar. Vamos amanhã. Guilda? Será uma agência de empregos temporários? Olha, se vocês não se importarem, eu posso ir também? Eu tava pensando em procurar trabalho, sabe? Claro que pode! Vamos juntos! É um modo de agradecermos o que você fez, não é? É! É uma grande ajuda! A banda vai se separar? Aconteceu tanta coisa num dia só. Eu não consigo ler nada. Preciso pensar em me alfabetizar primeiro. Olha, o que acha desse, Lindsay? O pagamento é muito bom. Já dá pra começar, não é? Sim, não é ruim. Você achou alguma coisa boa por aí? Na verdade, eu não entendo nada do que está escrito aí. Quer dizer que você não sabe ler? É uma missão pra acabar com monstros na Floresta do Leste. Cinco lobos de um chifre. O pagamento é de 18 moedas de cobre. Se você quiser, nós podemos formar um grupo. Você parece forte, vai ser bom ter você. Por favor. Beleza. Então vamos até o balcão. E o que foi? É, eu não tenho nenhuma arma. Obrigado. Tudo certo. Agora estamos prontos. É. Como sempre, você fica na retaguarda, Lindsay. E eu vou na frente. Toia, você quer ir na frente comigo? É, claro. Isso é uma espada de Rishen, né? É, sim. Não perca isso, e nem o cartão da Guilda. Conseguir uma segunda via é extremamente difícil. Uhum. Fim de Oxama. Chuvas e pedras vermelhas. Tempestades e fogo. Incrível. Isso foi magia. Toia, nada mal. O trabalho era derrotar cinco, mas nós conseguimos derrotar um a mais. Sim. Confirmo que recebemos cinco chifres de lobos de um chifre. Mas e esse chifre? Pois é, eu pensei em guardar como lembrança da nossa primeira missão. Eu entendo. Então, por favor, me mostrem os seus cartões. Bom, aqui está o pagamento. Dezoito moedas de cobre. Isso termina sua missão. Obrigada pelo trabalho. Que bom que nos juntamos. Teria sido mais difícil se estivéssemos sozinhas. Acho que formamos uma boa equipe. Não são muitos homens que ficam no mesmo nível da minha irmã, sabia? Não, eu estava bem nervoso, sabe? Eu nunca pensei que eram animais tão ferozes. Mas então, pois é, eu queria muito pedir um favor. Um favor? É. Eu gostaria que me ensinassem a ler e escrever. Não conseguir ler é muito inconveniente. Principalmente quando não sabe qual é a sua missão. Bom, nesse caso, a Lindsay devia ensinar pra você. Ela é inteligente e sabe ensinar muito bem. Isso não é verdade, não. Mas se não se importar... Muito obrigado. Vai ajudar muito. É, é... Falando nisso, será que vocês poderiam ensinar magia? Eu quero aprender. Eu queria muito tentar fazer. Você quer que a gente ensine magia? Tem alguma aptidão? Aptidão? A magia é muito influenciada pelas suas aptidões inatas. Quando não tem aptidão, jamais poderá usar magia. Não importa o quanto tente. A aptidão é... Olha, eu não entendo muito bem, não, mas eu acho que vai dar certo. Uma pessoa me deu selo de aprovação e disse que eu poderia usar magia muito em breve. Quem era essa pessoa? É... Uma pessoa muito importante. Tem algum jeito de saber quais são as minhas aptidões? Essas são pedras encantadas. Elas amplificam, armazenam e liberam energia mágica. Se conseguir usar, talvez água seja mais fácil de entender. Vinde, ó água. Isso aqui é pura magia em ação. É que... Essa pedra encantada reagiu à minha energia mágica e criou água. Falando nisso... Vinde, ó água. Se não tiver aptidão pra água, esse é o resultado. Isso quer dizer que eu não posso usar magia de água. Então você não consegue usar mesmo vocês sendo gêmeas? Não sinto orgulho. Então não seja tão direto. A minha irmã não pode usar magia de água. Mas só que ela pode usar magia de fortificação. Por outro lado, eu não consigo usar essa. Porque eu precisaria da aptidão pra fortificação. Todo mundo possui energia mágica. Mas na verdade, não é possível usar magia sem aptidão. Então se eu tentar, a gente consegue descobrir se eu tenho aptidão ou não? Sim. Segure a pedra encantada na sua mão. Concentre sua mente e entoe. Vinde, ó água. Vinde, ó água. Existem outras pedras encantadas? Sim, existem, mas... Vamos pra outro lugar primeiro. Ah! 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 Vinde, ó fogo. Aham. Vinde, ó terra. Vinde, ó vento. Vinde, ó luz. Vinde, ó escuridão. Ué, o que que foi? Quem é você? É a primeira vez que eu vejo alguém capaz de usar seis elementos. Eu só consigo usar três. E essa já é uma coisa bem rara. Aham. Mas você consegue usar seis. Que incrível. Ah! Que pedra encantada é essa? É a pedra encantada pra magias não elementais. São especiais porque não precisam de invocações específicas. É, mas então como se usa? Presta atenção. Por exemplo, a fortificação da minha irmã é ativada entoando apenas Boost. Tem também o Power Rise que aumenta a capacidade muscular. Tem uma rara chamada Gate que permite viajar longas distâncias. Ah, magia que permite percorrer longas distâncias parece útil. Boost é mais útil. Todos os homens que me subestimaram por eu ser mulher pagaram bem caro graças a isso. Magia de fortificação? Por isso você é tão forte, né? É, pois é. Mas, mas peraí, tipo assim, como você sabe que tipo de magia não elemental você consegue usar? Em algum momento você passa a saber o nome do feitiço. É isso. Magias não elementais também são chamadas magias pessoais e é raro que várias pessoas usem o mesmo feitiço. Bom, então não tem como eu saber agora se eu tenho essa aptidão, não é? Não. Você vai saber se pegar a Pedra Encantada e tentar usar alguma magia não elemental. Mesmo que não invoque o feitiço, a Pedra Encantada vai mostrar algum tipo de mudança, como um brilho ou uma vibração. Por que você não tenta o feitiço Gate? Já aqui te interessa. Ah, eu vou tentar. Portal. Não pode ser! Funcionou? Isso mesmo. Esta é... A Floresta do Leste. O feitiço Gate permite ao Conjurador viajar para lugares onde ele já esteve. Você deve ter pensado nesse exato lugar quando usou o feitiço. Eu não acredito que pode usar todos os elementos. Tem algo muito estranho com você. Eu nunca ouvi falar de alguém capaz de usar todos os elementos. Você é incrível. Toria. Isso deve ser graças a Deus, não é? Eu sinto como se estivesse sendo elogiado por trapacear. Com licença. Desculpe interromper a diversão, mas tem um momento. Mika, o que foi? Essa garota aqui do meu lado se chama Air. Ela trabalha no Café Parente, mas é que... Na verdade, eu estava tentando pensar em alguma coisa nova para acrescentar ao cardápio. Como vocês são viajantes, achamos que poderiam ter algumas ideias. Comida? O que pode ser? Eu não consigo pensar em nada. E você, Toria? Talvez alguma coisa da culinária de Isshin? Se souber de alguma coisa gostosa, é só me avisar. Mas em que tipo de prato você está pensando? Uma coisa que seja leve de comer, eu acho. Tipo uma sobremesa. Seria melhor se fosse popular entre as mulheres. Algo que mulheres gostem? Bom, eu só consigo pensar em crepes ou alguma coisa gelada, né? Gelada? Água gelada? Não, 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 isso não. Eu quis dizer sorvete. Sorvete? Elas não sabem o que é sorvete? Ah, meu Deus. O que é isso? Ah, pois é. É um item mágico bem útil. Eu suponho que eu sou o único que consegue usar. E eu vou adorar se não fizerem muitas perguntas. Bom, pode pegar um papel e anotar o que eu vou ler aqui, por favor? Claro. Eita, doces e doces. Três ovos, 200 mililitros de creme de leite, entre 60 e 80 gramas de açúcar. Os ingredientes são os mesmos. Ah, é mesmo. Lindsay, sabe usar magia de gelo? Sim, eu sei. Afinal, é magia de água. Valeu. E agora? Isso parece divertido. Que delícia! O que é isso? É gelado e gostoso. Que gostoso. Eu nunca comi isso antes. Eu acho que as mulheres vão gostar. É... O que você acha de colocarmos no cardápio? Muito obrigada. Nós vamos usar este sorvete. Vou fazer mais uma vez. E eu também tinha que aprender. Sério, quem é você? Agora essa ferramenta estranha. Eu também estou muito curiosa. É segredo. Mas, graças a isso, eu consegui recompensar vocês. Recompensar a gente? Por me ensinarem magia. Deixa pra lá. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.